Consolidar a base de apoio. Essa é a prioridade do governo na Câmara dos Deputados, de olho nas votações fundamentais que vêm por aí, como a da reforma tributária. O governo decidiu buscar apoio de partidos que se declararam independentes e até da oposição. Para isso, acenou compostos importantes no Congresso. União Brasil e Podemos, por exemplo, indicaram nomes para ocupar duas das 15 vagas de vice-líder do governo na Câmara. Juntas, as duas siglas somam 71 deputados. Até agora, 10 partidos, incluindo o PT, têm representantes na vice-liderança. O Republicanos foi sondado, mas ainda não aceitou. É um movimento amplo. A liderança do governo será uma liderança ampla, não é só de um partido, o partido no qual milita, que é o PT, mas será uma liderança ampla que dê conta da amplitude da base e, evidentemente, daquilo que o governo pretende votar nesses próximos meses aqui na Câmara. De olho na ampliação das alianças, o governo conversa com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nesses casos, não se espera uma adesão formal das siglas à base governista, mas qualquer apoio extra pode dar mais tranquilidade na hora de votar medidas importantes. Além das lideranças, a negociação inclui a relatoria de projetos, como o da reforma tributária, cargos no segundo e terceiro escalões e o comando de estatais e órgãos federais. Política precisa ser um esforço de composição, diferentes forças políticas, e isso implica atraí-las para o governo, cedendo cargos. Eu acredito que aqueles que entendem o pluralismo como um elemento normativo crucial para o liberalismo político, para a democracia liberal, devem abandonar essa visão pejorativa desses processos de troca e composição política.